Música Aqui no Instituto Médico Legal de Pato Branco, adoro os amigos, nesse momento difícil quando se perde um companheiro, um parceiro do paraquedismo aqui do nosso sul-oeste do Paraná. O Marcos Macanhã é presidente do clube Pato Louco aqui de Pato Branco e também instrutor. Essa situação toda, Marcos? É uma situação que a gente não espera jamais que venha a acontecer dentro do esporte que a gente pratica, mas infelizmente como todo tipo de esporte que não é convencional, esporte que envolve certo risco, numa manobra mal feita, num aprendizado que ele estava efetuando lá com o instrutor de São Paulo, fez uma manobra errada, não seguiu os padrões normais e veio a colidir com o solo e estamos aí, infelizmente, na liberação do corpo do amigo aí para sepultamento. O jovem, o nome dele era? Juliano Pagnoncelli, de dois vizinhos, 29 anos de idade. Há quanto tempo ele fazia parte desse esporte? Há 19 meses. Há 19 meses? Há 19 meses com 122 saltos. Você analisa isso uma fatalidade? É uma fatalidade, com certeza absoluta, uma manobra mal feita, né? O paraquedismo é assim, o paraquedismo de aluno de primeiro salto é extremamente seguro, mas quando a pessoa opta por praticar uma modalidade de paraquedismo que envolve velocidade no pouso, ele está correndo risco e todos sabem o risco que corre. Alguns gostam dessa modalidade, eu praticamente pessoalmente não gosto, porque sei dos riscos que envolvem, não o paraquedismo, mas essa modalidade de paraquedismo que são os pousos com alta velocidade. Eu não sou adepto desse tipo de modalidade, mas enfim, tem os que gostam e alguns pagam muito caro pelo erro que cometem. O Juliano, infelizmente, pagou com a vida um erro que cometeu, uma manobra totalmente inesperada e fora de momento. O paraquedismo vai ser sepultado em dois vizinhos? Em dois vizinhos, estamos saindo aqui, acabou de sair a funerária daqui e o sepultamento vai ser hoje à tarde, às quatro horas, dezesseis horas da tarde. O clube patologo de luto? De luto, todo o paraquedismo brasileiro está de luto, era uma pessoa excepcional, um atleta exemplar, um menino maravilhoso e que agora está junto de Deus lá, com certeza Deus tinha um outro plano para ele. Lembrando, só o fato ocorreu em que lugar? O fato ocorreu em dois vizinhos, no aeroporto que tem lá de dois vizinhos. Aqui no IML de Pato Branco, todo mundo triste, os amigos, a família, nós vamos conversar com o pai do Juliano Pagnonceli, o senhor Valdir Pagnonceli. Infelizmente, uma tragédia. Uma tragédia é lamentável, na condição de pai, nunca entrei no IML, estamos aqui e acabou de ser liberado o corpo do nosso filho Juliano. E, pelo menos, terminou um estresse que vinha se alongando desde domingo de manhã, quando do acidente ocorrido, lá no sítio Mocinim, em dois vizinhos. Estamos levando o corpo dele, vamos procurar sepultá-lo ainda hoje. E terminar essa agonia, é uma coisa lamentável, muito triste, não só para a família, mas para um grupo de amigos muito grandes. E o Juliano, ele viveu pouco, 29 anos e dois meses, mas como toda a família aceitou, ele viveu intensamente uma vida até o tutano. Então, a gente, ele morreu fazendo aquilo que ele mais gostava, era o paraquedismo como esporte, um profissional, um engenheiro, eletricista, de uma perspectiva de vida muito grande, mas de um grande desapego às coisas materiais e se apegava aos amigos e à família. Ele era muito carinhoso, era uma pessoa espetacular. A questão da doação dos órgãos, parece-me que, infelizmente, não houve essa possibilidade. Isso, em função do estado físico, atlético, que para ser o paraquedista, a primeira coisa que tem que ter é mensana, incorporeçano, um equilíbrio muito grande entre o físico e o psicológico, ou o psíquico, essa estrutura física do Juliano tinha que ser aproveitada. Então, desde o início, a família, os irmãos, a mãe, o pai, optaram pela doação de órgãos. Mas, infelizmente, não foi possível, dado, primeiro a burocracia, depois os sintomas medicinais dele. E daí demorou, demorou, e ele estava, e daí deu essa parada cardíaca, anulando todo aquele sonho que nós queríamos alimentar, apesar do lado burocrático, legal e protocolar, que prolonga o suplício, o calvário da família com a espera. Não foi possível, mas nós estamos felizes, pelo menos tentamos, e vimos que, mesmo para doar órgãos, que se fala tanto disso, é muito difícil. Burocracia? Burocracia, trâmites legais, coisa que a gente conhece muito pouco.